Muito bem, muito bem. Ontem eu falei no Twitter respondendo ao tweet de outra pessoa e eu me recuso a chamar de X, é Twitter, eu sou da velha guarda. Então eu disse no Twitter que 80% do código que eu escrevo atualmente é gerado por inteligência artificial, algumas pessoas ficaram curiosas sobre como eu consigo este resultado e mais uma vez eu vou aproveitar uma task que eu tenho que implementar no Palace Gestão para demonstrar como que isso é feito. Então a task consiste no seguinte, eu estou logado, você está vendo a tela, eu estou logado como um usuário staff que é a equipe Palace Gestão que gerencia contabilidades e também precisa gerenciar os clientes desta contabilidade. Vamos supor que a gente está prestando atendimento para alguém e a gente precisa ter uma visão rápida de tudo do cadastro de um cliente. Atualmente nós não temos como localizar um cliente e ver suas informações de forma rápida, então me foi solicitado implementar uma busca por cliente. E é isso que nós vamos fazer juntos. Então eu vejo que nós já temos ali uma busca por contabilidade, eu sei que este componente chama-se UserSearch e sei também que neste momento ele está preparado para filtrar pelo tipo de contador, porque ele só está sendo utilizado aqui. Então eu preciso primeiro modificar para que ele aceite como parâmetro, como propriedade, o tipo a ser buscado e aí eu poderei utilizá-lo para mais de um tipo. Vamos fazer isso rapidamente. Agora, onde ele foi utilizado, no dashboard de Staff, UserSearch, eu preciso passar o tipo que é Accountant. Agora, eu vou duplicar este card, para que eu possa chamá-lo de localizar usuários. No lugar deste SVG, eu vou colocar um User, muito bem, e aqui localizar usuário. A rota eu modificarei depois, porque quando alguém seleciona uma contabilidade, ele usa o router do Inerture.js para fazer uma navegação até a página de Impersonation, ou seja, para logar como aquela contabilidade. Não é este o comportamento desejado. Então eu vou modificar depois que eu criar a rota. Neste momento, eu só quero ver se nós temos ali um localizar usuários, e eu quero ter certeza de que ele está trazendo usuários. Ok, temos ali um usuário, ele não está carregando os usuários que eu preciso, então eu vou, numa outra janela, tratar de abastecer o meu banco de dados do Typesense, que é a ferramenta que eu estou utilizando para Full Text Search. Então agora meu índice foi recriado, e eu sei que eu estou trazendo diversos outros usuários. Muito bem, então, uma parte já está feita. Está na hora agora de trabalhar no back-end, criando a nova rota e o novo controller para buscar os detalhes do usuário. Faremos isso no phpStorm. Trarei o meu arquivo que contém as rotas de gerenciamento de usuários. Eu vejo que eu preciso trabalhar no grupo de staff. Eu tenho aqui um user activate, vou chamar de details. Mudar para get, também mudar para details. E criarei um novo controller, chamarei de staff user details. Aceitarei um model usuário chamado user, e vou apenas, para testar, retornar user to array. Aqui eu preciso referenciar o model. E voltando no front-end, agora, management staff user details. Passando quem? Usuário. Por quê? Esta minha rota aceita um segmento dinâmico, que é o id do usuário. Aqui eu passo o usuário. E no controller, o próprio Laravel, tendo o id do usuário, ele já vai executar o model e me devolver um objeto com todos os dados relacionados àquele id que foi passado para a rota. Vamos testar e ver se funciona. Por garantia, eu vou atualizar a página. Amelia. Method.Post. Isso está no front-end, porque eu dupliquei, mas não mudei o método. Agora, poliana, está lá. Todos os dados do usuário, que agora eu vou copiar, trazer para o front-end, buscar a parte de páginas, aonde eu tenho user management staff user, e criarei ali uma página de details. Ok. Tendo esta página, agora com o command L no teclado, eu trarei a parte de chat do cursor. E eu tenho ali três opções. Eu vou falar sobre duas delas. Nós temos o chat e nós temos o composer. O chat é apenas para você fazer perguntas sobre o arquivo que está aberto, no caso, a aba atual. Já o composer tem a capacidade de vasculhar a sua codebase, verificar conteúdo de arquivos, criar novos arquivos, executar comandos no terminal. É muito mais completo. Então, é o composer que eu vou utilizar. Eu já estou com aquele payload copiado. Eu vou colar ali. E eu tenho, em uma outra janela, o prompt já escrito, que é para economizar tempo. Então, eu vou copiar e colar aqui. Ok. Copiado, está na hora de colar. E eu confio que você dará uma pausa neste vídeo para ler as instruções que eu estou passando para a inteligência artificial que vai criar o código. Qual é o modelo que eu estou utilizando? Neste caso, é o Cloud 3.5. Eu poderia utilizar qualquer um destes outros aqui. Porém, nos meus testes, o Cloud da Antropic é o que tem devolvido os melhores resultados. Então, agora, com tudo aqui, as instruções, mais os dados, eu vou deixá-lo fazer o seu trabalho. O trabalho foi, então, finalizado. Ele me mostra um pequeno resumo de tudo o que foi feito. E aqui, eu posso aceitar o código. Vou localizar um usuário qualquer. Eu esqueci, no controller, de retornar a minha view. Então, retornando no controller, returnInertia, ali será UserManagement, StaffUserDetails e passarei no array ou usuário. Deixe-me tirar o return adicional. Ok. Novamente. Está lá a primeira versão do que eu pedi para que fosse feito. Vamos aproveitar, então, que está me devolvendo um bom resultado. E eu vou pedir duas coisas. Primeiro, está faltando um header aqui, entre a parte superior da tela e os detalhes do usuário. E também vou pedir uma lista de outros usuários que sejam filhos da mesma empresa. E aí Alterações finalizadas. Vamos ver o que ele fez. Ele aparece. Na verdade, apareceu. Ele já está aqui. Então, eu vou manter do jeito que está e vou partir para a próxima interação. Afinal de contas, eu estou satisfeito com este resultado. Então, agora aqui no controller, eu quero buscar os siblings, que são os outros usuários debaixo do pai deste usuário. Por fim, vou apenas passar para a interface. Aqui eu preciso colocar em props. E receber dentro do meu componente. Tendo os siblings, então, eu vou aproveitar uma segunda instrução, que eu ainda vou copiar, para colar ali no composer. E vamos deixar a inteligência artificial fazer o seu trabalho. Aceitamos. E agora, como terceiro card, nós temos as informações pedidas com o link para acessar os usuários. Eu esqueci de uma coisa. Deixe-me ver aqui. Agatha Stephanie, ela consta na lista. Então, eu preciso que só mostre os usuários que não sejam o usuário carregado naquele momento. Vamos para a iteração final. Uma coisa interessante aconteceu ali. Além da alteração sugerida, a inteligência artificial identificou que seria provavelmente legal só mostrar os siblings, o card de siblings, se houver outros usuários. Então, se não tiver outros usuários debaixo daquela empresa, ele nem vai mostrar o card. E isso ele fez por conta própria, e eu acho legal. Então, eu vou aceitar. Vamos ver aqui. Agatha. E Agatha não está mais. Vamos carregar o senhor Emílio Carvalho. E veja que agora, Carvalho não está ali. Ou seja, está funcionando. E agora eu tenho ali uma fundação para mostrar outras informações pertinentes ao usuário. Como, por exemplo, todas as comunicações que ele recebeu via Palas Gestão. Por exemplo, uma guia para pagamento, que o cliente está dizendo que não foi paga. E aí eu posso rapidamente dizer que tal usuário recebeu em tal dia a guia para pagamento. Então, está implementado. Eu tenho certeza que as pessoas que vão utilizar essa funcionalidade vão ficar muito satisfeitas, porque elas estão sentindo bastante falta. E olha só. Em quatro ou cinco interações com a inteligência artificial, eu consegui um código que, depois de meses trabalhando nesta aplicação, eu sei que é um código totalmente alinhado com o que eu desenvolvi antes. E por que isso? O cursor, ele aprende conforme você usa. Então, é como se ele estivesse sendo treinado no seu estilo, na sua forma de fazer. É lógico que você sabendo pedir, você dando detalhes do que você precisa, ele consegue acertar, na maioria das vezes, de primeira. E com isso, eu consigo ter até 80% do meu código. Eu acredito que aqui foi bem mais do que 80. Mas vamos ficar com esse número. 80% do código que eu escrevo, ele é escrito por inteligência artificial. No servidor, é um pouco menos. Mas ainda assim, é uma quantidade considerável. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Fique com um forte abraço meu. Eu sou o Fábio Vedovelli. Fábio Vedovelli.